Começou o jogo, você modifica. Não vou ajudar dando visto não ali. Não, é porque ele tá lá pra trás, rapaz. Por causa disso, agora eu gostei. Não, porque de verdade mesmo, no contraste ali com o chão, eu não tava conseguindo ver, mas é porque ele tá pra trás. Agora que eu percebi. Tá na barriga? Não, o Léo que tá lá pra trás. Você não viu o Léo? Só viu na barriga dele. Pode botar aí. Você que joga baralho, sabe que é legal de aprender? É uma marca de vozinha. A gente preparava é legal pra gravar. Delizão pra mim, senhor. Isso. Você vai ver se vocês esqueceram o barato aí, ou eu fiz umas mães para a dona Cruz. Vamos lá, e aqui outro outro. Você foi aquele da décima primeira carta que você conhece? Não, onde eu descobri a carta. É, o que você conta, décima primeira carta? Não, só com isso. Eu trabalho ali, você me vê, mas você é perdido em trabalhar. Aí você faz um esquema que dá sempre a décima primeira carta. Eu não sei como que faz, porque sempre dá a décima primeira carta. Sempre dá a décima primeira carta. Fiziu lá e me voou. Fiziu lá e me voou pra cara feia e me voou. Vamos em Valor, beleza? Não, o mais alto. E dá tudo a muita gás. Não, o mais alto. 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 Eu toito com a bola com as coisas. Você era um bom jogador, porque o senhor observa bem. Não, o mais alto não vale o mesmo, não. São livre. Não, senhor. Fazer uma dama por 5 peças é uma dama. É doido? Eu vou te agradecer. Por 5 peças, eu dou até duas damas ai. Ô, 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 ô. Você não dava atrás das damas aí? Falou que não tem nenhuma no fim de semana? É sim, são cinco por três. Seis homens, pelo menos dez minutos, faz a dama. Mas não quis não? Não, quero não. Ah, você me desanimou. O jogo dele, o jogo dele não vai ter que jogar? Agora não, vamos trocar aqui e passar para cima. Você me disse que passa. Hum? Você disse que eu faço. É. Eu não gostei não, você me desapontou agora. Desapontei? Sim, eu queria que você fizesse a dama. Eu estou jogando em cima da jogada dele. O tempo dele, ele vai... Ele não está no lugar. Agora ele vai mexendo. Mexendo. Ele está querendo te apertar aí, viu? Ele não quis fazer a dama, agora quem quer ganhar um jogo é ele. Ele não vai mexendo. Caraca. Ah, merda. Para quem você vem? Você está reclamando de quê? Aí joga aqui... Aí ia tirar... Cairão, você comia... Caio de três lá em cima. Aí. Está reclamando de quê? É, ué. Você podia fazer então, Léo? Não, não é opcional, hein? Não é opcional, hein? Tá vendo o jogo? Isso. Ué, entendeu? Três pedras. Ainda pode segurar esse... Mano, eu achei que Léo tava... Tá parecendo aquele filme 300 de Spartan, Léo? Eu tô vendo seis pedras contra nada, Vilão. Não tem medo não de jogar, não. Vem cá, Índio, senta lá. Tá certo. Senta lá. Ele que tem que correr agora pra gritar. Esse aqui é o do Aguínero aqui? Esse é lá de... Como é com o jogo aqui? Pra ele saber. Põe os dois sonhos. Escapou no bongo. Três torrentes carinhadas e pôr no bongo. Eu tô gostando do pezinho pra tá com esse papai. Tá pô, no bongo. Tô, no bongo. Tô, no bongo. Já tava um moleque sem saber que ia pra solteir a pedra. É moleque. Foi eu ficar rirando. Tô, mais um tempo em cima dele e vai ter que mexer. Aí? É. Você vai ter que mexer. Eu dava a pedra e montava, já que virou tudo. Não, senhor. Agora levou. Agora levou mais ainda aqui. Eu tô... Fazer o quê? Pelo menos aqui. Porque ele disse, mas também perdi. É, tem jeito. Ele vai virar. Léo, comigo você não faz essas coisas, né? Ele não tá ruim? Ele não faz nada. O que é que você disse a essa, Léo? Ele deu mole de pedrago a��. Deu mole de pedrago a��? Eu disse a nossa. Ah, mas o trabalho está de vontade. Eu dei uma partida nesse torneio. Eu dei uma partida nesse torneio. Como ele pode me arrumar? Eu disse a nossa. E pra cima dele. Foi me errou Rapaz Foi me errou Mestre Gomes, espadachim Eu nem faria, só pra deixar ele sofrer Eu faria pra cá, tá? Tira daqui, só pra você dar um porro Só pra deixar ele sofrer Comigo você não apronta uma dessas Não, eu falei que... Fala galera louca pelo jogo de damas Tudo bem com vocês? Pessoal, vitorinha fácil aí do Gomes em cima do Léo O Léo provocou a própria derrota o tempo todo No início ele fez uma troca Colocou o peão ali na casa De F4, mas ele não percebeu O balanço de ataque e defesa Que é o tema dessa análise Então ali o Gomes ficou com 3 ataques Contra duas defesas do Léo O Gomes não aproveitou O Léo continuou com aquela estrutura fraca O peão ali em F4 sem proteção O Gomes mais uma vez Poderia ter ganho mais a frente Também não aproveitou Espero que você tenha percebido Esses lances na partida Os lances de vitória Que seriam do Gomes Nesse balanço de ataque e defesa Que foi o título do vídeo Se você não percebeu Vamos perceber agora Então o Gomes sai aqui C3 pra B4 Aí o Léo joga H6 G5 O Gomes joga pro cantinho Léo agora vem D6 E5 Gomes vai pro canto Aí o Léo VE7 F6 B2 C3 D8 E7 Essa estrutura aqui Já começa a ficar feia O programa começa a dar Vantagem pro Gomes Em termos posicionais Que já tira Uma pedra de D8 Já deixa esse negócio Meio embolado aqui Aí o Gomes joga aqui C3 B4 Tudo normal por enquanto G7 H6 Aí D2 C3 E nesse momento aqui O Léo joga G5 F4 Beleza Gomes agora Ele joga corretamente C3 D4 Por que? Pra fazer carga em cima Dessa peça Eu vou jogar F2 E3 Mas por enquanto Seria troca Quando troca aqui agora Eu vou montar De F2 E3 E aqui já começa A complicar totalmente A situação do Léo Olha aqui ó Eu tenho três ataques E1 F2 E G1 Quantas defesas O Léo tem? H8 E F8 Vamos seguir a sequência aqui Do que seria Do que o Gomes deveria fazer ó O Léo já vem aqui Pra defender esse ataque Se o Gomes jogasse F2 E3 Ele defende O Léo defende O primeiro ataque Toma Toma E agora vem E1 F2 Tá bom? Jogou E1 F2 Vem F8 G7 Ataca de novo Defende Jogou G1 F2 E agora Vai defender como? Não tem mais defesa Jogou aqui A pedra tá perdida Tá bom? Então seria isso aqui Tanto jogando E1 F2 primeiro Como se quisesse também jogar G1 F2 primeiro Daria do mesmo Mas o Gomes não fez isso Ele jogou D2 C3 E aí ficou tudo linha de empate Léo vem B6 C5 Gomes joga C3 D4 O Léo joga D6 E5 Beleza Aqui gente O ideal pro Gomes Era mais uma vez Jogar C1 D2 O Léo não pode vir aqui Porque senão tá fazendo essa troca Tomou uma Toma três Toma duas E aí uma troca de três por duas Gomes estaria ganhando uma pedra Então voltando aqui Se jogar C1 D2 Léo não pode fazer isso Digamos que o Léo aqui Jogasse o mesmo lance Que ele jogou aqui C7 B6 Aí ataca Defende aqui Toma Tomou de novo Vem agora É 1 F2 mais uma vez Tomou Atacou de novo Não tem mais defesa pra essa pedra Então o Léo perderia aí uma pedra e perderia a partida É bem verdade que depois de tudo isso né O Gomes agora jogou F2 G3 Que é um lance muito comum também de jogar Mas aqui ele perdeu a oportunidade Aí o Léo trocou Fez a troca que eu falei Vamos lá Agora o Gomes joga C1 D2 A7 B6 A1 B2 G7 H6 B2 C3 F6 G5 Então o Léo viu Léo viu o balão Muito bem visto esse balão aqui né O golpezinho em V Fez a dama Mas o Gomes Sobrou aqui com a tomada de três pedras E ele ganha por sufocamento aqui né Tem pedra demais Análise rápida aí mais uma vez Balanço de ataque e defesa Já falei disso no canal Espero que você tenha gostado Um abraço até a próxima Fui!